Música Berpercaya Merupaku yang harus Tindaknya Tinggal ambai hati-hati Merupaka Mesti tersunggup Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu sou eu. Me lhe quito Me lhe quito Me lhe quito Tentu secara harinya Ini hari engkau Kadang teman memberansangkan Teman yang datuhkan Cari itu kawan Yakin pada diri Tentu secara harinya Tentu secara harinya Tentu secara harinya Tentu secara harinya Terima kasih Tentu secara harinya 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.